Boa tarde pessoas, mais um vídeo da Alma Lutieria Tatuí São Paulo, mais um episódio de Na Cama com o Lutier, mas não é nada disso que você está pensando, nós hoje falaremos de Tebobrid, que é o sangrador de agudos, que é instalado no potenciômetro de volume das guitarras e hoje nós estamos aqui com a Sheryl, alguns de vocês já conhecem ela, que é a nossa SG-400 Epiphone, ano 94, e ela foi adaptada com esse pequeno chicote que eu posso remover facilmente, então esse chicote aqui nós colocaremos vários Tebobrid sangradores, vários Tebobrid sangradores de agudos, para ver qual deles preserva mais, ou preserva melhor, ou deixa a guitarra mais legal, um por um nós testaremos rapidão aqui na guitarra e vocês decidem qual é o melhor, vocês postem aí, quem der a opinião mais bem votada, que vai ter peso 50, e o meu gosto pessoal que vai ter gosto, e que vai ter peso 50 também, vai ser o Tebobrid que eu vou instalar na minha Sheryl, certo? Na minha SG. Só para constar, não há nada de diferente nela, é uma SG de fábrica, certo? Potenciômetros Alpha, né? Alpha 500, tem brindagem de tinta condutiva de fábrica, algumas coisas aqui eu melhorei que nem um aterramento com bronze, com cobre, né? Todo o sistema é blindado, e nós estamos falando de homebookers, né? E nós testaremos aqui um que é totalmente inapropriado para a homebooker, certo? E três fortes candidatos a serem instalados, como o Tebobrid definitivo da nossa amiga Sheryl aqui, da velha de guerra, certo? Mas nós precisaremos de dois Tebobrid controles idênticos, por quê? Porque essa guitarra tem dois controles de volume, então é uma coisa que tem que ser levada em conta, certo? Então vamos testar, vamos testar aí o primeiro Tebobrid, certo? É isso aí, primeiro o primeiro Tebobrid, então, vamos lá, nós vamos colocar um N100, só marcar ele não caia, né? Agora eu vou passar uma fita para ficar mais esperto, porque esse é o segundo vídeo que eu estou gravando, porque no primeiro, é, eu não sei se eu, acho que faltou um pouco de sorte que o Tebobrid caiu no meio do teste, e não ficou muito bom, agora eu serei um pouco mais precavido, estou colocando o Tebobrid no adaptador, vou colocar um pedacinho de fita, só para assegurar que ele fique firme durante alguns segundos, que é o tempo que eu preciso para o teste, e não mais do que alguns segundos. Pronto, agora já vimos que dá montagem, né? Vou tocar uma frase qualquer com a guitarra, sem o Tebobrid, lembre-se, essa é uma Epiphone SG, e a captação dela é a captação Gibson americana, uma captação PAF, não é aquela PAF de 57, tão valiosa, mas é uma captação PAF, e não há nada de modificado nela, ela é inteira original, né? Eu só instalei o dispositivo no captador do braço, e é por ele que nós vamos fazer. Vamos lá, volume 100%. 50% de volume, gente. volume 100%. volume 100%. volume 100%. volume 100%. volume 100%. volume 100% de volume 100%. aumento no máximo do amplificador. Vamos juntos! volume 100% de volume 100%. volume 100%. volume 100%. E agora vamos instalar o table bleed. volume 100%. volume 100%. volume 100%. Vamos aqui no adaptadorzinho, conectar, ele já está com uma fita passada, pronto. Tudo isso para ele ser facilmente retirável depois. Vamos lá, vamos tocar a mesma frase, volume mínimo. Tudo mínimo mesmo? Olha, volume mínimo, está bom. 50% Voltar o amplificador aqui no 50%, vamos lá. Então deu para ver que o tempo oblige modificou bastante, né? 50% do volume a gente já tem essa presença. Essa é uma presença fantástica. Então, consigo dizer que com esse table bleed, eu consigo até perto dos 10% manter o timbre muito legal. Mas vamos testar os outros. Vamos testar os outros. Um só não é definitivo, né? A minha mãe está fazendo estágio com o Caco Barcelos lá no Profissão Repórter, como cinegrafista. Então, ela sempre está com a câmera muito perto do objetivo, né? Como está sendo o seu estágio lá na Globo, mãe, no Projec? Conta aí para o pessoal. Conta, né? Ótimo. Ótimo? Ótimo. E o gato Barcelos, que nem você fala? Um gataço. Um gataço? Ah! Você não pode, assim não dá, meu. Vamos testar aí, gente. Agora, um N2 por 150, certo? Vamos fazer a mesma coisa. Colocar os conectores aqui. Os conectores certos. E testar como ele se comporta. Olha, esse entra bem justo. No adaptador de teste, certo? Então, eu creio que eu não precisaria apertar muito a fita aqui. Mas, lembre-se. Um N250. Vamos testar volume máximo, volume mínimo, 50%. Vamos lá. Também volume mínimo. Volume mínimo. Ótimo. Lembre-se, gente. Não tem truque, porque esse captador aqui está zerado. Ótimo. Não tem nada. Só aqui. Vamos lá. Começar, então, com o volume mínimo. Vocês vão cansar de ouvir soleado, porque eu preciso usar uma música só, né? Para a gente ir testando os timbres. 50% agora. 100% 100%. 100%. 50%. 50%. 50%. 50%. 50%. 50%. 50%. 50%. 51%. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu acho que ele abafou muito Deixou muito abafado E não é muito isso que a gente está procurando Então vamos colocar esses dois aqui Que já foram testados Agora eu tenho um bonitinho aqui 2N2 por 100 Vamos plugar Vamos ver se vai ser tranquilo aqui Colocar ele no adaptador Vai porque esse aqui é Bem robusto Vamos lá Ó Não tem cortes Não tem truques Nós estamos filmando Em plano contínuo Então Para vocês verem que esse é realmente o som Que Essa peça Dá E esse componente Esse acessório Ele proporciona No Instrumento Então vamos lá Vamos passar a fita aqui Para Uma questão de segurança Para ele não Deixa eu ver se está dando contato aqui Eu vou no potenciômetro do volume Com certeza Contato perfeito Vamos testar em Volume mínimo 50% Vamos primeiro Vamos primeiro em 50% Que tal 50% Ó Gostei Gostei Volume mínimo Aqui volume máximo Olha Esse mudou bem Nossa Está uma explosão Gostei desse Ó Esse é um candidato Gente Esse é um candidato Ó 2N2 Por 100 Faça as suas apostas Então Vamos passar para o próximo O próximo Falta um 2N2 150 Será que mudará muito? O estranho é que ele usa Exatamente os opostos Que o pessoal costuma comprar Para as guitarras de extrato Aí é uma curiosidade Que vale lembrar Que vale lembrar Vamos instalá-lo Fechou o contato Agora eu aproveito e Só para segurança Para essa fita Não cair Certo Certo Os nossos Os nossos Tribal Vêm todos 100% Isolados Não há risco De De fazer um curto Na guitarra Certo? Vamos lá 50% Gente E aí? Vamos em 100% Primeiro Para a gente ver O timbre original Do captador Totalmente aberto Volume aberto Vamos lá 50% 50% Volume mínimo Amplificador no máximo Amplificador no máximo Gostei Gostei Mas é meio violento Então pessoal O que vocês acharam? O que vocês acharam? Será que Vai ficar bem um 1N2 Um 1N Que a gente testou aqui Um 2N2 Ou esse Ou esse 2N2 Por 150 Aqui O que vocês acharam? Agora então é isso Tablebleed É Um dispositivo Uma maneira Barata Certo? De customizar De fazer uma customização Uma melhoria Na sua guitarra Sem gastar muito dinheiro Então gastando o mínimo Você consegue Um resultado Dependendo do valor Do tablebleed Da valência Do tablebleed Vocês conseguem um resultado Excepcional Gastando muito pouco dinheiro Sem exigir desmontagem De instrumento Isso que é o melhor Ó Na shareware Aqui Ó Só foi aberta A parte traseira E foi instalado Esse chicote Pra quê? Pra testar Junto de vocês Aqui Os tablebleeds Então Fica assim Eu vou desmontar Agora esse tablebleed Aqui E eu vou encerrar Esse vídeo Porque Já foram testados Né? Vocês votem Se vocês quiserem Me ajudem também Coloquem aí Ah Celso Esse tablebleed aí Ficou muito Ficou muito áspero Na guitarra Mas Aquele outro Ficou melhor Então Tudo isso ajuda E é isso Que eu estou precisando Ok gente É isso aí Mais um vídeo Da Alma Lutieria Tatuí São Paulo Muito obrigado A todos Gratidão Por vocês estarem Me acompanhando No canal Você aí Pessoal Inscrito Novo Vou citar o nome De um por um Eu vou fazer uma listinha Prometo Ó Quem se inscreveu Recentemente Muito obrigado Obrigado Aos Onipresentes Don't Cry Beto Monberg Tem muitos amigos Aqui Eu tenho muitos amigos Muito obrigado Pela força Pessoal E é isso aí Vamos Encerrar o vídeo Mais um vídeo Da Alma Lutieria Tatuí São Paulo Fui Tchau 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 Tchau